Olá pessoal, eu sou Johnny Cabral e hoje estou aqui para apresentar para vocês uma função de rastreamento do drone do Epic Airwing. Vou mostrar para vocês aí duas funções de rastreamento do drone para seguir você. São funções de track, mais conhecidas como track. Vou apresentar para vocês como é que funciona. O drone já está ali no chão, não sei se vocês estão vendo aqui. Vou mostrar para vocês aí como é que vocês controlam isso. O aplicativo já está pronto aqui para eu ativar a função. Então vamos lá, vou mostrar aqui no aplicativo como vocês devem apertar aqui e selecionar essa opção. Então vamos lá, nós temos aqui a parte das funções e nós vamos escolher o ActiveTrack. Para a gente usar essa função, a gente tem que decolar o drone. Então vamos lá. Pronto pessoal, o drone já está aí voando. Agora vamos ativar o modo ActiveTrack. Eu tenho essas três opções aqui pessoal. Tenho o Trace, o Profile e o Spotlight. Vamos primeiro para o Trace e depois a gente mostra as outras funções. Pronto. Já direcionei aqui para a minha pessoa. E aí é só eu marcar aqui um retângulo verde, dizer a velocidade que eu quero, que ele me siga e dar um OK aqui. Viu aí pessoal? Ele está me seguindo, está no modo Track. Viu aí pessoal? Ele está me seguindo, está no modo Track. Vamos para o outro modo. Vamos para o modo Profile. Pronto pessoal, agora eu estou na função de Profile, do ActiveTrack. E nessa função ele faz o que? Ele fica posicionado lateralmente ao objeto-alvo. E para onde você for andando, para frente ou para trás, ele vai seguindo você lateralmente, tá? De perfil, tá? Ele não fica de frente e nem fica seguindo você de trás, certo? É de perfil lateralmente. Então se eu for para trás, ele vai se deslocar assim. Se for para frente, ele também vai se deslocando, seguindo aqui a minha linha com o drone, certo? Então vejam aí. Pronto. Então você pode utilizar esse recurso. Se você estiver em uma praia, correndo, você pode colocar ele para ficar te filmando com o fundo lá da praia, das ondas, certo? Desabilitei a função Profile. Vamos habilitar a função Spotlight. Selecionei aqui, Go. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Pronto, pessoal. Nessa função de Spotlight, ele vai ficar centralizado na mesma posição e só vai ficar girando em torno do próprio eixo para ficar filmando aí o objeto-alvo, que no caso aqui sou eu, certo? Então, pessoal, é isso aí. Você tem inúmeras possibilidades aí para vocês filmarem várias cenas aí com esses três tipos aí de Active Track, que é o Track Normal, o Track Profile e o Track Spotlight, tá? Vocês podem escolher aí qualquer um desses três que vai fazer a sua cena aí ficar bem legal, certo? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, podem postar aí que eu vou procurar responder. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. Tchau.